Uma equipe de força! Estamos na casa de Alassi. No último domingo aconteceu a perfuração do poço em sua casa. Foram várias as pessoas que passaram a manhã e toda a tarde focado em um só objetivo, deixar água para abastecer a residência da família e facilitar as coisas do dia a dia. Há algumas semanas atrás o apresentador William Vieira esteve aqui no povoado de Santo Antônio dos Carvalhos. E hoje nós estamos aqui novamente na casa da dona Alassi. Esta casa aqui, o quadro de solidariedade que comoveu a população de Pinheiro pela situação da mãe e também dos seus filhos. E nós retornamos aqui para mostrar como esse procedimento hoje de perfuração do poço aqui da casa da dona Alassi está acontecendo. Eu convido você para adentrar aqui junto com a gente. Alexandre, passa na frente por gentileza e acompanhe aqui todo o processo. A equipe da perfuração do poço já está aqui a todo vapor. Muita gente nesse mutirão e com certeza o passo a passo da casa da dona Alassi já começa a ganhar sentido. Começar pela perfuração do poço, né? Em breve será a construção aí da sua casa. Muita gente aqui envolvida, muita gente empenhada para tentar encontrar aí a água, viu? nessa perfuração. William, equipe a todo vapor, né? Na escavação aqui do poço e o que a gente pode observar é que tudo vai dar certo. Graças a Deus, Jean. Mais um sonho realizado. Agradecendo o seu João da Mata, toda a equipe. Seu João se disponibilizou e desde cedo que eles estão aqui, já estamos aí, segundo os operários, com sete metros de água. Água de qualidade. Água para abastecer a família, a família por muitos e muitos anos. Então, é mais um quadro solidariedade que teve a resposta enérgica da nossa sociedade. Eu só quero aproveitar e agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer a todos vocês por estarem sempre nos ajudando de mãos dadas, porque eu costumo dizer que juntos nós somos fortes, agora unidos somos invencíveis. E esta luta, essas pessoas, elas deveriam estar em suas casas hoje, descansando, brincando com seus filhos, saindo com a família, mas elas tiram o domingo para fazer o bem. Aqui ninguém está cobrando absolutamente nada. Aqui tudo é um projeto solidário. E seu João da Mata é um verdadeiro exemplo de pessoa. Seu João da Mata também tem necessidades especiais, mas está ali assando churrasco, disponibilizou todo mundo, carro para trazer o maquinário, enfim. Não é fácil, mas fazer o bem tem mudado a vida de muitas pessoas em Pinheiro. O programa Pinheiro Agora, por isso que eu digo, é um programa de resultado comunitário. O pontapé inicial aqui é a perfuração do poço. A urgência é a água, porque a água é qualidade de vida para esta família. São três pessoas com necessidades especiais. São três pessoas que não podem sair de dentro de casa para poder pegar um balde de água. E além do poço, seu João da Mata vai deixar já a bomba chorrando água lá para dentro de casa. Tudo hoje. Um trabalho que reúne não somente uma grande equipe, não somente muita força, mas acima de tudo muito amor ao próximo. Então, seu João da Mata, nossos agradecimentos a toda a sua equipe, a todos esses rapazes que estão aqui, que com certeza vão conversar com você e que estão dando força mesmo, força mesmo. E a gente já observa, já observa já que a água já está jorrando. Primeiro vem essa água suja, mas ele que vai lhe explicar, porque eu não entendo dessa parte, né? Aí depois que vem aquela água limpa. Então, Jean, mais uma vez, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estou muito feliz. A minha política é a política da solidariedade, em saber que através da televisão nós estamos mudando a história das pessoas. Isso é muito gratificante. Fazer o bem a quem realmente necessita. A criancinha ainda agora, ao me ver, ela já veio com os braços abertos, me pedindo um abraço. Isso é gratificante. Isso eu deixo tudo o que eu tenho para fazer, para realizar, para vir aqui fazer o bem. Então, meu muito obrigado a todas as pessoas, senhor Antônio dos Carvalhos, a todos os nossos amigos solidários. Porque sem essa parceria, a gente não iria conseguir. Eu creio que é algo inédito que está acontecendo no município de Pinheiro, sendo realizado por um canal de televisão. A equipe de perfuração foi uma doação por parte de João da Mata, que assim como a dona Laci, depende de uma cadeira de rodas. E vendo toda essa situação, ele decidiu fazer a sua parte e contribuir com essa família, que comoveu a cidade de Pinheiro. A gente vai aqui conversar com o senhor João, que está aqui, inclusive, assando uma carne assada, que está aqui junto com todo mundo. Ele que é o principal responsável por hoje, esse momento especial aqui na casa da dona Laci. Senhor João, um momento importante para a casa da dona Laci, que é a perfuração do poço. Logo em breve será a construção da sua casa e o senhor também se comoveu com essa situação. e decidiu ajudar a família, não é isso? Isso. Eu me prontifiquei de fazer o poço, então a gente hoje veio, estamos perfurando o poço e vamos deixar hoje pronto aqui, até a bomba instalada. Já hoje? Hoje, hoje. Vamos sair daqui, a bomba já vai estar instalada e ela com água de boa qualidade para ela tomar. Gratificante para o senhor poder contribuir com as pessoas? Com certeza. Não só eu, porque aqui está sendo uma equipe, a minha família ajudando, meus amigos que trabalham comigo e os próprios vizinhos lá, meus vizinhos lá em Pirilha também, todo mundo doaram, cada um deu 50 reais, deu um arroz, deu uma coisa para ajudar também, né? Então, é a união que faz a força, né? Eu percebi aqui que muita festa, né? O senhor trouxe aqui um churrasco. É, isso aí é a toscana, é a carne aí para a alimentação do pessoal, né? Para nós todos aí, todos vamos comer a churrasquinha aí, de primeira, para a gente comer. Como você pode ver, não foi um serviço nada fácil, mas com um bom churrasco as energias iam sendo reforçadas. E já no final da tarde, o resultado final. A água começou a jorrar. É, nossa equipe inteira, todos nós, lutamos, a gente corre atrás para realizar o sonho de outras pessoas. Então, eu muito obrigado, Pinheiro. E o nosso trabalho, ele não para, ele vai continuar. O nosso sonho, é o sonho dessa família, é conseguir construir agora a casa deles. E se alguém quiser doar, nós estamos precisando de material de construção. Nós já temos 20 sacos de cimento, nós já temos 3 milhares de tijolos, eu vou dar mais um milhares de tijolos. A nossa equipe vai ajudar também com o cimento e nós precisamos da sua ajuda, porque a mão de obra, nós já temos.